E sejam muito bem-vindos a mais uma batalha nas quatro linhas. Os jogadores estão prestes a entrar em campo e está tudo preparado para um bom espetáculo de futebol. A Roménia contra Portugal. Saudações calorosas estão com Pedro Sousa, acompanhado por o Luiz Fredas Lobo, que irá fazer análise aos lanços do jogo de hoje. Olá Pedro, grande jogo de futebol. Só espero que as equipas entrem bem e tenham uma tática ofensiva. É a hora de escutar o hino de Portugal. Vamos então ver quem são os titulares de ambas as equipas. Obrigado. Obrigado. Vamos tentar dar um pontapé de saída. Saio, passe longo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Não se informa, marca falta. Não aparelho, sem tempo nem grave. Os jogadores não se conformam com esta decisão dos meios da partida. Começo muito permissor. A bola não conhece nenhum quilômetro de realza e já temos um livro perigoso. Deslizou para fazer o corte. Isola o colega com este passo. Um passo muito perigoso. Cruza a bola. É um bom trabalho pela faixa. Bola junto ao pé, forte no derrubo e encontrar um defesa desamparado. O cruzamento foi muito perigoso e é um forte aviso para as defensas. É preciso reforçar a cobertura naquela faixa. Efts de lança no início são sempre complicados. Se a bola entra, há que gerir euforia. Se falha, há que gerir ansiedade. Tenta colocar nas costas dos médios. Arranca com o balão dos pés. Joga a rasteira para as costas das defesas. Este cruzamento foi um disparate. De muito longe, com força, mas sem perigo. A bola mudava um pouco de força a mais, mas foi uma bela tentativa de longe. Passa muito perigoso. Joga mais para a frente. Passe longo a procura de alguém. A defesa anula o perigo. Tiago. Início do jogo prometedor. Oportunidades de parte a parte. Tenta isolar o colega. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Passe cumprido do guarda-redes. Esta é uma jogada para deixar qualquer treino lá abrindo um ataque de dedos. É aquilo que tem a sua prioridade numérica. E não consegue concretizar o contrato. Então ela vai na direcção dele, lá na frente. Cristiano Ronaldo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Opta por atrasar ao guarda-redes. E não vai sozinho. E não vai sozinho. Mete por cima das defesas. Continuamos sem ver golos nesta partida. Isola o colega com este passe. Intercepta o passe. Bão jogado. E não vai sozinho. Chocão na bola. E isto é no Ronaldo com a bola. Passe muito perigoso. Olha a oportunidade. Este remate foi um brinde para a defesa. A bola não entra, mas é um sinal positivo. Pode ser que inspire os outros jogadores a tentar mais vezes o remate. A bola não entra. Joga arrasteiro para as costas das defesas. O árbitro pita para a falta. É uma bola de muita bola. Tenta isolar o colega. O terro de Cristiano Ronaldo. A defesa estava muito concentrada. Tirou a bola da zona de perigo. João Montilho. Pepe. Tiago. Foi muito feliz esta intercessão. Mas se parecia perigoso. Tiago. Cristiano Ronaldo. Falta bem a sinalada. E guarda o trato desta cantorinha do seu livrinho negro. Parabéns. A navegação da baliza. A navegação da baliza. A navegação da baliza. à primeira parte deste jogo. Nenhuma formação consentiu um golo. Está a 0-0. O árbitro marca o início da segunda parte. Está tudo na mesma como o Lesma. Nenhuma equipa conseguiu chegar ao golo no primeiro tempo. Faz o cruzamento. Põe um cruzamento para a terra de ninguém. Bola em profundidade para o ataque. Passa em profundidade. Bola muito perigosa a pedir a esmarcação. Bola corta a afastar o perigo. É a der. Joga a rasteira para as costas das defesas. Cristiano Ronaldo. Isola o colega deste passo. Doel entre o guarda-redes e o avançado. Já está a colo. Finalmente conseguem marcar. A princípio parecia que ele ia matar-te longe. Mas acabou por levar o bala em trigo para dentro da área. Foi fantástico. Ele parece que apareceu sem qualquer hipótese para o guarda-redes. A princípio parecia que ele ia matar-te longe. Bola pronta a rodar e está com zero. É um jogador feito para estas ocasiões. Passa-lhe uma oportunidade de remate e o golo acontece. João Routinho. Procura alguém mais adiante. Coloca a bola na direção do ataque. Coloca a bola fora. É lançamento. Chega ao lateral. Pronto. Pode entrar. A suspensão vai. Pode ser em breve. Passa longo lá para a frente. É isto. E o pequeno Ronaldo com a bola. Grande lance individual. Muita técnica. Mas faltou algo mais para transformar tudo isso em golo. Passa muito perigoso. Joga a bola mais para trás. Grande defesa. Foi muito boa a defesa. Esta é a das defesas que vai ser das melhores do ano. Vai dizer que sim. Finalização sem prego para o guardião. João Routinho. Tem tudo para tentar o golo. A bola entrou onde devia entrar. Que golo. Este bom carimbo. Passaporte de volta. Para a disputa do jornal. Estava de cara para a boliza. Sem ninguém para impedi-lo. Só podia dar golo. A reivindica de uma área. Fugiu a marcação. E foi muito oportuna. Fugiu a marcação. Fugiu a marcação. E podemos ter aqui um jogo muito interessante, ataque e defesa, com definição no resultado até o último minuto. Coloca junto ao lateral, salta para encontrar a bola. Esta foi de qualquer maneira. E vamos ter uma sustentação, está um jogador preparado para entrar, jogando no lateral. A jogada volta, a destaque a zero. Mete rápido lá para a frente. O contrato de estes, em sua prioridade no Médica tem que dar, foi uma grande oportunidade para ele. João Montilho, bola passada, muito para a frente. Cristiano Ronaldo, remate. Espeja muito forte, a caminhada. A bola não chega, colega. Procura um perigo com esta bola. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Procura alguém na área com o cruzamento. Cristiano Ronaldo, conseguiu chegar à bola, mas faltaram forças para dar sequência. Tenta abrir uma brecha na defesa. Boa intercessão. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. É a ver. Cristiano Ronaldo. É a ver com a bola. Muita raça neste lance. Bom trabalho com a bola junto à lateral-direita. Aquela bola vai para a zona central. Aquele desvio arrastou o perigo, mas é ponto a pé de canto. O campo ao pior é a melhor opção para o canto. Vai lá o terceiro andar. Esse azul guarda-redes agradece. E sofre falta. Passe cumprido do guarda-redes. Lança-se à bola com os pés. Excelente passe picado. Thiago. Thiago. Agora o jogo é muito determinado. A partida acaba com a igualdade do marcador, mas parece-me que o treinador não ficará muito preocupado. E tem muitos aspectos positivos a retirar do jogo. Voltou. Que possível.